E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. O ar frio perde um pouquinho de intensidade, mas o problema são os ventos, né, que continuam frios. Eles também diminuem de intensidade, mesmo assim as temperaturas não conseguem subir além de 20, 21 graus no litoral, na capital e no interior do estado sobem um pouco mais. O problema todo para o interior é a umidade que cai acentuadamente, o tempo fica muito seco. A massa de ar frio vai perdendo intensidade e vai subindo em direção ao nordeste brasileiro, provocando chuva no litoral nordestino e aliviando um pouco a situação no sudeste. No entanto, ainda há interferência e infiltração do mar em direção ao continente. Sai sol, de vez em quando vem algumas nuvens, vem até a possibilidade de chuva na Serra do Mar em suas proximidades. De vez em quando está tudo muito bom, de vez em quando fecha, de vez em quando abre, mas os períodos de abertura com sol serão maiores no decorrer de hoje e amanhã o sol estabiliza mais sobre o sudeste. Temperaturas sobem mais e até vai fazer calor até sexta-feira. Depois no sábado vem outra frente fria e volta a estabilizar principalmente o litoral, muda o tempo de novo e caem as temperaturas. Do calor vai para o frio outra vez. Grande abraço a todos! Aumento o tempo